Vitória, obrigado pela presença, parabéns pela Vitória, os dois gentilmente nos atendendo eh nesta tarde de segunda-feira pra gente falar que vai ser daqui pra frente nas duas maiores cidades da região. Primeiro eu queria ouvir vocês começar pelo Anderson, prefeito da maior cidade da região, Vitória no segundo turno, São José não tinha um segundo turno há quase trinta anos. E agora, Anderson? Olha, boa tarde, boa tarde a você que tá nos acompanhando, Nicolini, Sérgio Vitor, boa tarde, boa sorte, parabéns pela Vitória em Taubaté, né? Vamos trabalhar muito em conjunto, hoje ninguém vive mais em ilhas. Sem dúvida. E é sempre importante as cidades estarem muito unidas pra que a gente possa, principalmente, o desenvolvimento da nossa região. São muitos desafios, né? Acho que primeiro agradecer a Deus, agradecer a você eleitor que, né? Me confiou nas urnas mais de cento e noventa e seis mil votos que me levou a vitória e me deu aí a chance de mais quatro anos em estar à frente de São José dos Campos, como gestor público, como zelador da cidade, né? E assim eu tenho minhas propostas, a qual apresentei ao longo da da campanha, pra que a gente possa continuar fazendo, né? As políticas públicas transformadoras, essas que são as mais importantes, a gente tá conectado naquilo que a cidade tem mais de necessidade e também eleger as prioridades pra continuar investindo. Sérgio Vitor, pessoal quer saber agora, venceu a eleição, acabou o discurso, é hora de fazer, tá pronto pra fazer? Boa tarde, seja bem-vindo, parabéns pela vitória. Boa tarde, Nicolini, boa tarde, Anderson, já tivemos o prazer de trabalhar em conjunto enquanto deputado e prefeito e agradecer a Deus e a todos vocês que estão assistindo, Nicolini, noventa e sete mil quatrocentos e cinquenta votos, foi a maior votação em Taubaté da história, eu fico muito feliz, já reforcei eh nas redes sociais que vamos governar pra todos e tô preparado pro desafio. Um desafio muito grande e parecido com o que eh teve o Anderson junto com o Felício em dois mil e dezesseis, o Anderson eh foi seu chefe de gabinete, ser o homem forte do prefeito Felício Ramut que a época venceu a eleição e vinham como oposição, como o Sérgio vem como uma oposição na cidade de Taubaté. Agora Anderson, você que já tá prefeito há dois anos e meio, tá na máquina desde dois mil e dezesseis, ininterruptamente, eh já é prefeito dois anos e meio. O que que muda no segundo mandato? Muitos falam assim, ah, agora vai continuar do jeito que tá. Eh você ontem à noite numa entrevista pra nossa repórter Graziele Geronde já falou que é hora de fazer uma transição eh de você pra você não, mas de um governo pro outro. Como é que deve ser essa transição? Quem tá nos acompanhando em casa, o que que pode mudar? É hora de ver nomes pra trocar, pessoas pra chegar, pra ajudar, como é que vai ser essa transição sua com você mesmo, vamos dizer assim. Isso, mas é importante a transição, anunciei ontem, juntamente aqui com a Band pra que, vou nomear, aliás, o nosso, o meu vice que foi eleito ontem comigo, o Wilker, o coronel Wilker, vai coordenar essa transição. Isso é importante pra que a gente possa ter o o raio-x de todas as secretarias, mesmo nós estamos lá, estando lá dentro, mas pra que a gente possa de forma mais transparente publicar tudo isso na página da prefeitura, fazer os decretos, os relatórios de situações, né? De cada secretaria, qual que é o estado da cidade, em todas as informações, não digo só das questões financeiras, das questões de atendimento, das metas que foram cumpridas ao longo desses quatro anos, quais foram o plano de gestão nosso dos quatro anos, o que que nós atingimos, o que que faltou, por que não foi cumprido, enfim, todo um relatório que isso nos embasa também nos dá um grande alicerce pra gente planejar os próximos quatro anos. E aí onde você faz talvez algumas mudanças de peças, a gente fala são jogadores, né? Mas são bons jogadores que você pode colocar em qualquer posição, qual que vai ser os grandes desafios que nós temos para os quatro anos, pra que a gente possa também reforçar os times, né? Vamos reforçar o time nosso em mobilidade urbana, pra que a gente possa ter uma cidade mais acessível, né? Nós temos aí o desafio do transporte público, eu faço a publicação do edital ainda no mês de novembro, até o dia 11 de novembro, volto pro mercado com o nosso edital, que vai fazer toda a mudança do transporte público. Então nós temos várias ações que não vou esperar chegar primeiro de janeiro, já vamos fazer desde já, já vamos começar a fazer as mudanças, mas a transição vai ser importante pra que a possa dar ainda mais transparência com as informações. Sérgio, falando em informações, o que que cê espera receber do prefeito Saldo? Cê já conversou com ele, como é que cê deve fazer essa transição? Cê deve nomear algumas pessoas, o que que cê espera e o que que você já tem de informação da máquina de Taubaté que a gente vê tá bem gripada, tá bem parada, tem vários setores que tem que mexer com urgência, como é que cê espera fazer essa transição? Tive uma conversa breve com o Saldo por mensagem, a gente tá confirmando uma uma reunião amanhã, já a primeira, pra começar a discutir transição, acho que é mais simples o processo quando você passa pra você mesmo, né? Mas eu espero muita transparência, espero respeito ali nesse processo de transição, pra gente já temos um diagnóstico razoável da cidade agora mais aprofundado, como o prefeito Anderson falou, pra ter o raio-x mais claro de todos os contratos que estão em andamento, dos projetos que estão em andamento, os responsáveis por cada projeto, quais são os prazos estimados pra execução, essa transição você sempre pega a prefeitura ou o avião no ar, né? Então espero que seja da maneira mais transparente e suave possível, mas a gente entende, a gente falou disso durante toda a campanha, que a prefeitura tá numa situação difícil financeiramente, com várias áreas que demandam atenção urgente, como o combate a enchente, manutenção das estradas rurais, por exemplo, a gente vai ter bastante trabalho, mas vai montar uma boa equipe de transição pra fazer essa transição da maneira mais suave possível. E é importante porque não pode parar, não pode parar a saúde, a educação vem aí, ano que vem tem que ter vaga em creche, tem que ter uniforme pra pros estudantes e assim por diante. Prefeito Anderson, o senhor veio de um mandato que começou com o Felice e esse a partir de primeiro de janeiro, o senhor pode bater no peito e falar que é seu, o senhor é o prefeito da cidade desde o primeiro dia e terá quatro anos. Qual que é a marca que o senhor pretende imprimir a partir de agora pra esse governo? O senhor tá há dois anos e meio e veio continuando com as ações que já eram realizadas e planejadas pelo prefeito na época Felice Ramut e hoje vice-governador. Qual que é a marca que deve ser do Anderson a partir de agora na prefeitura joseense? Olha Nicolini, a marca, né? Eu tenho muita prioridade com relação à educação, né? Eu vou continuar fazendo os investimentos na educação, todas as áreas são prioritárias, são importantes, né? Pro cuidado da cidade, educação, esporte, social, mobilidade, né? A gente falar de principalmente da da do social, quando a gente hoje com grandes problemas que nós temos com relação à desigualdade social, né? Que nós temos no país, com essas crises econômicas, a geração de emprego importante, acabamos de fechar agora o mês de julho também com saldo positivo, mas isso é importante que a gente possa melhorar, atrair novos investimentos, aliás, melhorar também as empresas, indústria e comércio que nós temos hoje na cidade, não adianta atrair novas e perder, né? E fechar muitas empresas, não tem esse processo, esse trabalho, mas acho que a grande marca que eu quero deixar realmente é de um legado de uma cidade melhor, né? Índices de aprovação de qualidade de vida da nossa cidade, que se mantém aí acima de noventa por cento, que na segurança pública a gente consiga avançar ainda mais, mesmo com os bons indicadores, né? Indicadores aí que são os menores e melhores dos últimos vinte e quatro anos, mas isso não nos deixa tranquilos e nem contentes, né? É realmente trabalhar pra gente combater, dando mais oportunidade, principalmente pra nossas crianças, é na educação ter esse marco, fazer com que eu possa terminar dois mil e vinte e nove, né? No meu final dos meus próximos quatro anos, né? Entre deixar uma cidade ainda melhor em qualidade de vida, que aí a gente tá fazendo aí nessa análise de todas as áreas que são importantes. Historicamente, eu continuo com o Anderson questionando obras estruturantes, essa sempre foi uma marca das administrações do grupo que o senhor pertence. Acho que a Ponte Estaiada foi a última delas, a gente mostrou aqui no começo do programa e mostra sempre, fica aqui ao lado do Colina Shopping, da onde a gente fala, hoje sede da TV Bando de Vale, onde fica o nosso estúdio. Talvez, já dá pra se pensar no prolongamento da linha verde, aquele projeto que pretende ir até o PIT, ele tá mantido, ele deve acontecer, é hora de repensar, já que a linha verde transporta pouca gente no período que ela faz hoje, no trajeto que ela faz hoje, talvez tá aí o grande projeto estruturante ou não dá tempo de começar? Não, dá tempo de começar, sim. Nós terminamos todo o projeto executivo da segunda fase, né? Fizemos os ajustes necessários, mesmo porque a linha verde fase dois, que vai do Jardim Paulista, do Terminal Rodoviário, até o PIT, até o Parque de Inovação, passando pela região leste, ele tem outra característica, não só a linha verde, mas também vai ser o nosso anel viário leste. Então, vão ter também circulando carro, diferente do trecho da região sul, que hoje já está funcionando. Então, ele vai ser o anel viário leste, nós temos obras estruturantes viárias na cidade, importantes, que estão em andamento, como a via Jaguari, que nós vamos entregar até o final do ano. A Via Oeste, fase três, conectando com Jacarei, a gente entrega agora até o final do mês de novembro. Temos a João Rodolfo Castelli terminando, temos ali a Lívio Veneziani também terminando, que é um acesso da Via Cambuí com a Avenida dos Astronautas. Então, são obras estruturantes importantes. Sebastião Galberto, que nós estamos fazendo toda uma obra, são dois viadutos, um túnel, alargamento da Sebastião Galberto, conectando Via Norte com a Avenida Jota Caia, Cambuí, desapropriações, nós acabamos de fazer um acordo com os moradores ali da Vila Guarali. Chegou um acordo? Sim, chegamos num acordo, todos já assinaram, juntamente com a Defensoria Pública, juntamente com o Poder Judiciário, que nós fizemos esse acordo no Judiciário. Então, se foi tratado ali de forma muito transparente, eu participei das reuniões com todos os moradores e ali fizemos esse acordo. Então, são obras estruturantes importantes para a cidade, né? O sistema de transporte público também, essa mudança num conceito de mobilidade. Quando a gente fala mobilidade, estamos falando de um conceito de transporte público, não só o ônibus, mas o ônibus integrado com uma bicicleta, como já funciona hoje. O sistema de vans alternativos, hoje não é integrado, passará a ser integrado também, né? Mudar a forma que nós vamos fazer toda a parte de atendimento. Hoje nós temos as linhas que trabalham no horário de pico e você tem o mesmo formato no entrepico, quando você tem menos passageiro. Não, um sistema mais inteligente, que a gente possa ter um atendimento diferenciado no horário de pico, no entrepico, com o sistema de outros carros, carros maiores, a gente volta pro nosso sistema com os carros articulados, frota 100% elétrica, quer dizer, pensando realmente no bem-estar e no atendimento de um serviço com muita qualidade, né? De segurança, pontualidade, que é o transporte público. Então, um sistema que não é poluente. Então, nós temos várias mudanças pra que a gente possa agregar novos passageiros e não perder passageiros, como o sistema de transporte hoje no Brasil, em todas as cidades médio, grande porte, perde. Aqui em São José, quero fazer ao contrário, é propor um serviço. Tudo isso, a infraestrutura da cidade, ela tem muito peso pra que a gente possa deixar a cidade com o deslocamento da cidade do ir e vir, né? Que seja de uma forma que a pessoa possa escolher como ela quer ir, pelo seu benefício ou custo-benefício. E ciclovias, a gente chega aí, eu chego até o final desse ano, com próximo de 240 quilômetros de ciclovias. Nós temos hoje, só hoje, em obras de ciclovias pra ser entregue até o final do ano, são 22 quilômetros e temos projeto aí pra fazer mais 36 quilômetros já nos próximos 12 meses. Sérgio Vitor, em Taubaté você chega, vai assumir a prefeitura em janeiro, a gente tem um contrato da Eco Taubaté que foi reduzido, chega agora a temporada de chuvas e de Mato Alto que começa já em novembro, dezembro, ou seja, você já vai chegar junto com as enchentes, Taubaté tem um problema sério de rios canalizados que precisam de obras estruturantes, a saúde teve um problema muito grave na administração José Saldi, parece que nos últimos meses com a mudança da OS do Hospital Municipal tem surtido um efeito em resolutilidade, mas tem muita coisa represada pra fazer. O que que você pretende botar pra andar no começo da sua administração? Quais serão as prioridades do prefeito Sérgio Vitor a partir do dia primeiro de janeiro? Bom, a primeira coisa é durante a transição já começar a revisar os contratos, começar a garantir que a gente encontre dinheiro ali que tá sendo desperdiçado de alguma maneira, cortar vários dos cargos políticos, que foi uma das críticas que a gente fez à atual gestão e a gente sabe o que acontece em todo começo do ano, então durante a transição já deixar preparada equipe de manutenção, deixar equipe de reação aos problemas que acontecem com esses alagamentos, pra gente minimizar os danos. É claro que a gente ainda não tem todas as ferramentas possíveis, mas pra minimizar os danos já nesses primeiros meses. E eu tenho como missão deixar de legado continuidade, né? O que a gente ouve aqui, por exemplo, dos projetos de São José dos Campos, discutindo em outro nível, em Taubaté a gente tá um passo atrás pra começar a organizar a casa, começar a fazer uns bons planos de longo prazo e a falta de continuidade prejudicou muito Taubaté ao longo do tempo. Agora é virar a chavinha, colocar as pessoas certas no lugar certo, encontrar dinheiro, revisar contrato, evitar desperdício e começar a mão na massa, porque a Prefeitura precisa ser aliada do Taubatiano, né? O sentimento durante a campanha era de que a Prefeitura foi se distanciando dos cidadãos ao longo do tempo e a gente precisa reaproximar pra garantir uma Prefeitura funcional, que dê dignidade na saúde, com a mobilidade que funciona, o transporte público que acolha as demandas da população, tanto em número de rotas, tanto na otimização dos percursos, a gente precisa de um período aí pra começar a ver o resultado prático, mas a gente sabe onde estão os problemas e vamos aproveitar ao máximo essa transição pra reduzir os danos e virar a chave da cidade. E na saúde, Prefeito Sérgio? Aliás, eu tô, a gente tá recebendo centenas de WhatsApps, muita gente participando, a gente queria agradecer, não vai dar pra colocar, a gente começar a colocar a pergunta do povo, nós vamos até amanhã, né? E o pessoal tem outros compromissos também, mas a saúde é um tema que tá chegando muita pergunta, muita gente questionando, das duas cidades. Eu começo por você, Sérgio, em Taubaté que houve um problema grave de represamento de atendimento, de falta de atendimento de especialidades, o hospital praticamente parou de funcionar, só emergência, só leito, o que fazer pra, de cara, dar uma resposta pra população ansiosa por melhoria? Com relação ao hospital municipal, especificamente, a reclamação da organização social é que não tá recebendo a totalidade do contrato, então, garantir o recurso pra que ela preste cem por cento do serviço contratado e aí acompanhar de perto, fiscalizar, pra garantir que o cidadão esteja tendo o retorno combinado. Mas a gente precisa começar uma transformação digital aí, nessa transição a gente vai pedir também todas as filas represadas para tentar o quanto antes fazer os mutirões, fazer as parcerias com a iniciativa privada, começar um diálogo como eu prometi ao longo da campanha, começar não, né? Dar continuidade num diálogo com as santas casas que eu já vinha conversando antes da campanha, pra que a gente consiga ter um hospital filantrópico em Taubaté e aumentar significativamente o número de leitos pra atender o Taubatiano, pra que a prefeitura pare de submeter Taubatianos, pra virem aqui até São José, pra ir pra Caraguatatuba, pra ir pra Aparecida, pra fazer cirurgia simples, esse é um problema que a gente tem que resolver o quanto antes e aí os mutirões pra zerar essas filas que tem deixado o Taubatiano naturalmente indignado e preocupado. Na questão em São José dos Campos, prefeito Anderson, o que a gente mais recebe aqui é a questão de o atendimento primário muitas vezes, uma demora pra marcação de postinho, não consegue marcar consulta, o que dá pra fazer pra melhorar esse sistema? Olha, primeiro a gente tá fazendo toda a reformulação nossa, a gente já iniciou já desde o início do ano, porque não tivemos uma pandemia, isso fez com que a gente tivesse que dar outras superioridades, principalmente na área da saúde, iniciamos o ano com a questão da dengue, uma pandemia da dengue muito forte, a gente teve que nos readequarmos, fazer algumas mudanças em todo o nosso sistema de saúde. Agora, página virada, a gente vem fazendo toda uma reformulação. O Sérgio colocou algo muito importante, que é o atendimento regionalizado, isso é algo que a gente precisa repactuar com o governo do estado de São Paulo e com o governo federal, isso todas as cidades acabam sofrendo, eu no atendimento primário, por exemplo, tem mais de um milhão e cem mil cartões do CRA ativos, com pelo menos dois atendimentos por ano em São José dos Campos, ou seja, tem uma outra São José sendo atendida dentro de São José, o nosso hospital da vila é uma referência aqui na região, um acidente com um trauma grave que acontece próximo da nossa cidade, ele é transferido para São José dos Campos, então a gente precisa repactuar o Eleusas, que é o secretário de estado de saúde, o próprio Felício, nosso ex-governador, o Felício, entendem isso, estão fazendo toda uma repactuação, seja dos medicamentos de alto custo, seja do atendimento dos hospitais regionais, que precisa melhorar ainda mais a questão da regionalização e especialidades, que isso daí ajuda os municípios todos, porque senão os municípios maiores, e aí São José e Itaubaté, acabam tendo quase que muitos problemas parecidos com essa sobrecarga de pacientes que nós atendemos, isso também onera os cofres públicos do município, São José dos Campos onera, aqui é um orçamento de mais de um bilhão de reais, então é fazer toda essa reformulação, mas é lógico, aumentar nossa infraestrutura, eu vou construir o Hospital da Mulher, aumentar o Hospital da Vila, construir novas unidades básicas de saúde, né, reformar e ampliar a UPA do Norte e a nossa UPA do Putim, fazendo a pediatria, fazendo também a construção de salas de cirurgia no Clínica Supra, que a gente possa fazer, hoje transfere 100% do Clínica Supra à Vila, nós vamos começar a fazer cirurgias de pequena e baixa complexidade, um novo hospital em parceria com a iniciativa privada, que é a Santa Casa, na região sul, onde era o antigo provisão, então quer dizer, continuarmos também fazendo investimento, mas essa pactuação do Estado, né, da parte da regionalização com os municípios, isso também é super importante, principalmente quando a gente fala de transporte fora do domicílio, quando a gente fala que é o TFD, que é o transporte que a gente tem entre todos os pacientes na região, então isso é importante também nós continuarmos fazer e pactuando com o Estado. Por fim, importante, queria ouvir dos dois, a relação de vocês com as câmaras municipais, nenhum dos dois chega com uma maioria absoluta e folgada, o Sérgio tem poucos nomes, o prefeito Anderson tem metade da Câmara, dá pra ter governabilidade com tranquilidade, o que vocês esperam para esse próximo governo, Anderson? Olha, na Câmara Municipal, não tem a dúvida, eu conversei com todos os vereadores eleitos, lógico que parabenizando todos eles, né, seja do meu grupo, daqueles que foram eleitos, que são dez vereadores que foram eleitos da coligação, falei com os vinte e um eleitos, agora volto a conversar numa outra situação, depois do resultado das eleições de ontem, né, pra que a gente possa governar junto, ninguém faz nada sozinho, a Câmara tem um papel super importante, né, não só do ponto de vista das legislações e das leis propostas, mas também, né, os vereadores estão lá mais próximo dos bairros, tem os vereadores que são de segmentos, isso é importante, trazer demanda pro município, construirmos juntos, então vai ter essa conversa, né, eu mesmo pessoalmente vou estar conversando com todos, né, seja aqueles os nossos que já estão conosco na nossa bancada, mas seja também aqueles que não estão, que se acreditarem, né, que juntos a gente pode construir, podemos trabalhar juntos, temos os mesmos propósitos, né, de fazer com que a cidade nossa melhore em todas as áreas, com certeza, né, faremos e nós estaremos trabalhando juntos aí com a Câmara Municipal pra que a gente possa ter, não só a maioria, mas pra que a gente possa ter políticas públicas, né, feitas em conjunto, o executivo e o legislativo. Em Taubaté, Sérgio Vitor, você tem uma experiência legislativa como deputado, né, mas a gente sabe que a Câmara de Vereador é o problema do bairro, é, o varejo é maior, como fazer pra ter governabilidade, já começou a conversar com o pessoal? Sim, sim, e apesar da gente ter eleito três do nosso grupo, né, no primeiro turno, alguns outros vereadores de grupos diferentes já estavam com a gente, mesmo estando em coligações diferentes e eu tenho confiança que os vereadores eleitos têm os seus compromissos com os quatro anos com os seus eleitores, eles têm a legitimidade, a minha experiência como deputado faz com que eu entenda os incentivos também do legislativo, é óbvio, cada um tem sua região, suas pautas, seus temas mais caros pra eles, eles têm legitimidade pra isso e a gente vai construir junto esse novo caminho, né, a gente já começou o diálogo, entendo que os vereadores são a voz da população, né, como Anderson falou muito bem, eles estão mais próximos do problema muitas vezes, então serão ouvidos, as demandas serão acatadas e a gente vai ter um bom diálogo sempre com compromisso com o Taubatiano, olhando pra frente, todo mundo sabe do tamanho do desafio de Taubaté, todo mundo viu também a expectativa do eleitor na urna e agora construir junto, com muito diálogo, com muito respeito, quais são os principais projetos e prioridades pra cada um e a gente colocar Taubaté pra frente, que é o que a gente precisa fazer. Pra gente fechar essa entrevista com os dois prefeitos eleitos neste domingo, eu sinto falta muitas vezes de bandeiras regionais, eu tô aqui com os prefeitos que representam mais de um milhão de moradores, dos três milhões que a gente tem, mais de trinta por cento e é quem puxa, não tem jeito, são as maiores cidades, São José dos Campos e Taubaté. Eu vou falar da muralha paulista, que é um assunto sempre falado, o governo do Estado fala em desenvolver, mas não termina, não conclui, falta, parece dinheiro ou não sei se falta vontade e a segurança é um assunto muito forte aqui no Brasil, urgente e vale. Talvez seja a hora de trazer agora as outras cidades juntos e ter essa bandeira regional, uma pauta regional pra ter mais força junto ao governo do Estado, eu sei que nenhum dos dois tem problemas com o governo, o Felício, que é parceiro do Anderson, é o vice-governador, é uma boa porta de entrada, inclusive pro Sérgio Vitor, que é do novo, né? E que foi, trabalhou junto com o Tarcísio, apesar de ser oposição ao Dória quando ele foi deputado, eu queria saber dessa união de forças da região pra que a região saia melhor, o que que o eleitor e quem tá nos assistindo aqui em toda a região metropolitana, as trinta e nove cidades, pode esperar desse novo grupo que assume as prefeituras a partir de primeiro de janeiro. Sérgio. Eu já fui deputado, né? A gente já brigou bastante por isso, enquanto deputado estadual, essa é uma demanda antiga, eu tenho convicção de que se alguém tem capacidade e prioridade pra executar é o governador Tarcísio, junto com o secretário de RIT, que tem colocado muitas políticas públicas interessantes e ligadas com tecnologia aqui pro nosso estado. O Anderson tem certeza que também vai ajudar a liderar esse processo com todos os, com todos os outros prefeitos eleitos, tem muitos desafios que são regionais, né? E se a gente não trabalhar em conjunto, a gente não resolve o problema da nossa cidade, de desenvolvimento econômico, de turismo, que é muito regional, o problema da saúde, como Anderson citou, se a gente não fizer essa repactuação, todos os municípios continuam desperdiçando dinheiro por viagens mais longas do que o necessário, por falta de alguma, por falta de gestão de alguma maneira, um pouco mais distante pelo estado, se a gente não atuar aqui em conjunto, dizendo as nossas demandas, exigindo e cobrando também o ajuda pra essa repactuação, a gente acaba não conseguindo melhorar a vida do cidadão nos nossos municípios. Então, todos os prefeitos, os talbatianos, os joseenses, os vale-paraibanos aqui podem contar com o meu compromisso pra gente continuar trabalhando regionalmente várias das pautas, porque senão a gente não resolve a questão do município. Anderson, olha, o Felício, nosso vice-governador, até pelo conhecimento dele, ex-prefeito aqui em São José dos Campos, né? Então ele tem já toda essa, né? Ele sabe onde o calo dói ali no município, tem essa experiência. Ao lado do Tarcísio, eles vêm fazendo esse trabalho, a Muralha Paulista, por exemplo, né? O que se pega são sempre nas questões jurídicas também, nós temos que também ter novas pactuações jurídicas, é a mesma coisa eu no transporte público, né? Tem um novo modelo jurídico, as câmeras de São José dos Campos foi um novo modelo jurídico, nós não compramos câmeras, é uma prestação de serviço, isso demorou 18 meses pra gente ter liberações através do judiciário e dos órgãos de fiscalização. Então você vê que tudo que é novo a gente precisa ter um grande desafio, mas o Estado precisa, não tenha dúvida. O Estado veio fazendo isso nos últimos anos, o Felício liderou isso, juntamente até com a Vale, que é a associação aqui do Vale das Cidades, eu acho que agora com esse novo, né? Com essa nova reformulação, prefeitos novos eleitos, o Felício com certeza que vai, com certeza irá, né? Continuar esse trabalho, ouvindo, muitas coisas nós já avançamos, principalmente na saúde, já tem um grande debate, discussão de um levantamento de um diagnóstico da nossa região, do que precisa, por exemplo, de câmeras também, que a gente precisa avançar, isso é tão importante, São José dos Campos, a gente tem aí os bons resultados, investimentos, eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, aqui um exemplo em São José dos Campos, nós temos monitoramento da nossa área rural por satélite, né? Hoje o município de São José dos Campos paga por esse serviço, sendo que a gente poderia pagar de forma compartilhada, já fazendo monitoramento também de Caçapava, de Monteiro Lobato, fica mais barato pra todos, mas isso é o governo do estado tem que assumir e assim fez, o governador já levou já esse modelo lá pro litoral norte, fazendo já esse rateamento com os municípios do litoral, então isso precisa avançar, o governador Tarcísio e o Felício são dois, né? Os nossos dois líderes aí do estado de São Paulo, eles são municipalistas, isso é muito importante ter isso, daí o que é municipalista? As pessoas vivem nas cidades, eu tenho aqui em São José dos Campos, por exemplo, como o Vitor, né? Citou a questão da saúde, vou usar um exemplo, São Francisco Xavier, eu saio com uma ambulância com um paciente do nosso distrito, eu passo na porta do hospital de Monteiro Lobato, que às vezes tem um equipamento parado naquele momento pra fazer um exame e eu venho com essa pessoa quase 60 quilômetros até São José dos Campos, isso a gente precisa mudar, precisamos ter parceria, os municípios atender, um grande modelo que fizemos aqui nos últimos anos foi a agência ambiental, né? Desburocratizar e a agência ambiental hoje faz toda a parte de licenciamentos e obras públicas e privadas, né? Com muito mais rapidez, então, acho que esse modelo é um grande modelo importante, a Vale, né? Que é a associação dos dos municípios, juntamente com a Agen Vale, que é a agência metropolitana do esporte, do 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 estado, já tem esse papel hoje ao Marcelo Santos, que está à frente, trabalhando exatamente com essa visão de forma macro, né? Pra poder olhar toda a nossa região do Vale do Paraíba. E a região espera, sem dúvida alguma, investimentos, ações e melhorias no dia a dia, porque como o senhor disse, prefeito Anderson, relembrando, Franco Montoro, as pessoas vivem nas cidades, né? Então, isso não há dúvida e a expectativa é de um resultado positivo pra população e o nosso papel aqui é perguntar, questionar, cobrar, pra que a população tenha uma qualidade de vida melhor. Queria agradecer imensamente a presença de vocês dois, Arcario e Corinto. Juntos, foi um prazer tê-los aqui, boa sorte, pois não, Sérgio? Só queria deixar um feliz dia dos servidores, pra todos os servidores de Taubaté, de São José, de toda a nossa região, do estado também, feliz dia do servidor público pra vocês, muito obrigado. Aliás, as duas prefeituras paradas hoje, né? As duas, a gente fala prefeitura da parte administrativa, hoje não tem expediente, mas os nossos médicos estão aí, né? Os nossos agentes de trânsito, nossos polícia, guarda municipal, nós temos uma defesa civil, não para pra atender a população, parabéns a todos os servidores, que é o que de fato fazem com que o serviço tenha essa eficiência aí no dia a dia. Bom, hoje também é dia de São Judas, que São Judas abençoe vocês aí nos novos mandatos, boa sorte, obrigado pela presença, eu convido vocês pra acompanhar agora como foi a visita do prefeito de São Paulo, foi reeleito, Ricardo Nunes, ele esteve na região, hoje no início da tarde, no Santuário Nacional de Aparecida, agradecendo essa vitória no segundo turno, vamos ver. Obrigado.